Tireoidite não diagnosticada pode ser caso de bebê pequena pra idade gestacional. Pode, é uma das causas. Doenças autoimunes são causas de doenças que são pequenas pra idade gestacional. Então a gente tem que investigar, sim. Vocês vão falar assim, ah, mas o protocolo da ATA, ATA é a Associação Americana de Tireoide. Diz que não é pra gente fazer pesquisa ativa de doenças tireoidianas durante a gestação. A ATA que me desculpe, mas eu não tenho condições de fazer isso. As mulheres estão engravidando mais tarde, um monte de fertilização em vidro, usando hormônios até, sabe-se meus contos, 20, 25 anos. Eu preciso ter esse acompanhamento do hormônio tireoideano, porque o tireoide é uma das vângulas mais importantes durante o primeiro trimestre de gestação. O hormônio tireoideano é o imunoregulador do terceiro trimestre, que tem a ver com neurodesenvolvimento. Então não dá pra gente abrir mão de avaliação de tireoide durante a gestação. O que a gente vai fazer no contexto de saúde pública não é o meu objetivo e não é o meu papel. Saúde pública eu deixo para os profissionais que estudam. Eu estudo fisiologia e não estudo saúde pública. Mas sim, é uma das causas de restrição de crescimento, de pré-eclâmpsia e de parto prematuro.